Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo do canal e o nosso tour de hoje será aqui pela Galeria Pagé mas em especial vou mostrar pra vocês garrafas e copos térmicos esse foi o pedido da inscrita Virginia Meirelles Virginia, um beijo pra você, maravilhosa vim fazer esse tour aqui pra você achar o melhor fornecedor e o melhor importador pra você trabalhar com a revenda dessas peças, tá bom? e além aqui da Galeria Pagé, vou também lá no Busca a Busca pra tentar mostrar pra você também as opções de garrafas pra você fazer a comparação de preços e encontrar o seu fornecedor ideal meninas, antes de começar a mostrar tudo aqui pra vocês vou pedir pra você marcar a presença deixando o like se você é nova por aqui, amiga, seja muito bem-vinda já se inscreve aqui no canal, fica comigo, fica ligadinho pra você acompanhar todas as novidades aqui do Brasil bora lá começar a loja Inova, acessórios e eletrônicos aqui da Galeria Pagé número 44 é uma das primeiras assim que você acessa a Galeria Pagé, tá gente? ó, e aqui eles tem bastante opção de garrafas, de copos térmicos adulto e infantil e muita variedade vou começar mostrando pra vocês as opções dos copos Stanley que estão por R$35,00 ó, e eles fazem envios também pra todo o Brasil, tá? eu já faço mais detalhes do cartãozinho pra vocês ó, esse copo tá saindo por R$35,00 mas eles também tem muitas garrafas aqui ó, esse modelo aqui tá saindo por R$40,00 e tem todas essas opções de cores, tá gente? vem com a alça também pra você carregar esse modelo tá saindo por R$45,00 tem a garrafa térmica digital também, gente, ó da Stanley 50 reais, tá? esse modelo, ó, ele é digital aqui você consegue conferir a temperatura da bebida tem esse daqui que é um galãozinho olha que lindo tá quanto? 50 reais o galãozinho, tá? valor de atacado pra vocês e aí, ó, além das opções de garrafas térmicas aqui do adulto a gente também vai encontrar os copos térmicos deixa eu ver esse modelo aqui com tampa 30 reais esse modelo, gente, ó 30 reais esse modelo tem esse daqui que ele é um mix, né? ele gira 30 reais e tem também as opções infantis, ó 40 reais e esse daqui tá saindo por R$28,00 tá bom, gente? tem bastante variedade tem a opção de copo com canuto térmico também pra vocês eu vou deixar o cartão da loja é esse daqui e o contato também 500 reais no atacado e eles aqui na loja é 6 peças variadas, né moça? 6 peças variadas aqui na loja, tá? se você vier comprar no atacado e no varejo o preço sobe um pouco, tá bom, gente? ó, inova a loja de número 44 essa daqui que pra mim é uma das melhores lojas aqui da Galeria Pagé, viu? já vou deixar pra você também o contatinho a moça falou pra mim que é a partir de 10 peças, né moça? ela já envia pra você, tá bom? esse aqui é o contato da loja e eles estão aqui no box 53 e 198 é um box bem grandão ó, que fica bem de esquina loja da hora e aí, amiga, aqui tem muita variedade a Catarina, gente, vai me ajudar aqui com os preços pra falar pra vocês, tá? vou falar o preço de atacado mas vem de varejo, né, Catarina? também mas ela vem de varejo também, tá? menina, a gente vai falar o preço de atacado e varejo ficaria quanto a mais, Catarina? 5 ó, 5 reais a mais, tá bom, amigas? ó, vou mostrar pra vocês esse modelinho aqui esse modelo é da Stanley, né? olha que bonito, gente dois bicos isso aqui tá saindo por quanto, Catarina? 35 o atacado dela gente, 35 reais todas essas opções de cores aqui esse modelo também? esse também, 35 o atacado 35 reais no atacado e lembrando pra vocês que varejo fica 5 reais a mais então ficaria 40 ó, tem esse modelinho menor muito bonitinha essa aqui tá quanto, Catarina? 30 no atacado 30 reais no atacado, meninas olha essa lilás que linda aí esse modelinho aqui que também vem com esse detalhe de chaveirinho pra você pendurar essa 30 também 23 no atacado olha, gente, 23 reais no atacado, tá? aqui embaixo tem essas opções mas vamos mostrar esse aqui, infantil que tá uma gracinha esse tá saindo por quanto? 40 atacado é térmica gente, 40 reais no atacado, viu? essa aqui ela tá falando pra mim que é a térmica e aí tem outras opções de cores e tem a alcinha ah, ela é didática, ó dá pra fazer soma, né? olha que legal, gente uma graça a criançada vai se divertir tem essa opção aqui também gente, várias garrafinhas da Stanley vou ler aqui pra vocês essa aqui tá por quanto? 35 também 35 também atacado esses modelos aqui também? também ó, gente todos esses aqui estão 35 reais atacados olha essa, que graça todas elas são térmicas tá linda, gente? 35 reais no atacado tá baratinho, né? eu gostei do preço e aí tem esses outros modelos aqui também que são térmicas essa aqui é de um litro, né? ó, de um litro térmica também tá 35? essa é 40 ó, esse modelo tá saindo por 40 reais no atacado amigas eita, é muita variedade todas elas são térmicas viu, gente? ó, vamos mostrar alguns modelos só pra me dar a usada bondade da Catarina esse modelo tá saindo por quanto? esse é 60 reais ele é um litro e 200 um litro e 200 é o galãozinho 60 reais e aí tem várias opções de cores viu, gente? tem a rosa eu já queria uma rosa olha que linda tem esse modelinho aqui também gente, a cara é de acampar, né? é essa tá saindo por 45 reais tá? e essas aqui? essas 35 35 reais também, tá, gente? ó todos esses modelinhos essa aqui também olha essa aqui 900 ml tá, meninas? ó e ela é bem reforçada gostei uma graça aí tem mais opções aqui também tem as menores pra água esse modelinho tá quanto? esse 30 ó esse modelo aqui, gente tá 30 reais olha só como que é o bico tem esse aqui convencional também 25 reais essas cores essa aqui 20 reais no atacado lembrando pra vocês que varejo tá, meninas? aqui na loja vocês podem comprar também 5 reais a mais os valores que a gente tá informando essa aqui é aquela que vem com LED digital tá, gente? pra você saber a temperatura da bebida 15 reais no atacado e varejo 20 reais olha, gente as infantis são muito fofas sério é uma mais fofinha que a outra e olha vamos começar com esse modelo de pinguim que tá assim simplesmente uma gracinha ele tá quanto? ele tá 30 na nossa casa 30 reais na casa já tô abrindo aqui porque a pessoa é curiosa 30 reais olha só como que é pro dentro, gente garrafinha térmica muito linda aí tem a azul tem a vermelha e tem a preta também tem esse outro modelinho mais simples ó uma gracinha também esse tá quanto? 25 reais no atacado olha essa que linda gente, é muito fofa essas garrafinhas essa o canudo é mais grosso porque às vezes as crianças tem menina de camozinho ah, olha só que interessante esse modelo aqui é mais grosso o canudo, tá? que nem a Catarina tá falando porque às vezes as crianças gostam mesmo de ficar mordendo fazendo gracinha com a garrafa então tem a opção do canudo fino e tem a opção aqui na loja também do canudo mais grossinho ó, todos esses modelinhos esse aqui tá saindo por quanto? 25 gente, 25 reais no atacado e 30 reais no varejo tem essas opções aqui de personagem de bichinho olha que linda essa aqui do pinguim também 35 reais e aí tem modelinho assim também esse aqui é de tal? é gente, que legal também marca a temperatura esse, ó também vem com a alça pra segurar pra levar pros lugares e essa tá saindo por quanto? 25 25 gente, são muito lindas as garrafinhas aqui sério eu tô achando que o preço tá muito bacana viu? pra você amiga que vai abrir uma loja ou que já tem uma loja aí e precisa de um importador gente, aqui na Galeria Pagé você vai encontrar essa loja que pra mim é uma das melhores porque aqui tem muita variedade a gente consegue visualizar muitas opções tá? e eles também tão com preço bem bacana pro atacado olha que legal e ela é bem pesada viu gente? térmica também ó, vem com o canudinho médio né? mediano tem a alça que ela tá falando aqui pra mim e esse modelinho tá saindo por quanto? 35 amigas 35 reais essa garrafinha olha que fofa e aí tem na cor verde do sapinho tem também nessa cor rosa pras meninas e azul e esse modelinho aqui também tá uma graça gente, ó muitas variedades mas não acaba por aí não tem opção também de copo né? tá? e os copos tão saindo por quanto? a partir de quanto? gente 25 reais no atacado esse é o mixer ele de misturar gente esse aqui mistura ó é que tá sem bateria né? ó ela vai mostrar pra gente olha que legal 35 reais no atacado e 40 reais no varejo esse que tem o mix e tem essa opção aqui também, ó muita variedade agora a gente vem aqui pro outro lado e vai mostrar pra vocês mais opções de garrafas infantis, ó todos esses modelos aqui é um modelo mais fofo que o outro mais lindo que o outro olha esse que diferenciado são dois bicos é só que o livro é um só mas é dois bicos gente olha que legal são dois bicos ó e esse aqui tá saindo por quanto? 35 no atacado 35 reais no atacado olha essa que gracinha gente com o bonezinho ó a gente fica aqui maluquinho com tantas opções lindas pra criançada a criançada pira aqui, né? e a gente tem outra opção de promoção também que são essas garrafas que vem três três garrafas tá, gente? de água tem a de dois litros dentro tem a de 900 ml dentro da de 900 tem a de 300 ml e fica quanto o kit? no varejo tá 15 reais no atacado 13 gente atacado 13 reais e no varejo sai por 15 reais e tem muitas opções de cores ó tem as coloridas essa candy color que linda tem a preta também tem bastante variedade viu? 15 reais no varejo e 12 13 reais no atacado e do outro lado também tem mais opção diferenciada das garrafinhas gente é assim de pirar olha só esse modelo de parece uma máquina fotográfica é muito linda esse modelinho diferenciado tá saindo por quanto? esse de cima tá 20 reais 20 reais aí essas aqui de baixo são 15 essa fileirinha aqui ah esse aqui é aquela promoção né? que são os últimos de estoque ó gente 15 reais todos esses modelos aqui ó tá? que é promoção mesmo pra vocês isso aqui é mais pra brincar do que tomar né? mas são muito lindas gente tem muita variedade aqui viu? é uma loja maravilhosa agradeço de coração a Catarina que me ajudou aqui ela é muito incrível tá gente? vocês virem aqui na loja você procura a Catarina que ela vai te ter super bem ai Catarina além tem essas garrafas térmicas aqui também o pessoal que gosta de tomar um chimarrão né? e ela tá saindo por quanto essa? essa daqui tá 65 aquele ali é o kit tá 90 reais gente 90 reais o kit pra você que ama tomar um chimarrão você também vai encontrar a garrafa aqui viu? 90 reais o kit tem uns copão Stanley também que são assim aquele sucesso né? de vendas esse saindo por quanto? esse modelo tá 45 porém eu tenho um modelo de 35 também gente ela tá saindo que tá por 45 tá bom? mas ela também tem outros modelos aí de 35 reais vou deixar de novo o cartão da loja pra vocês é da hora cofres e garrafas térmicas aqui na loja 6 pecinhas já consegue o valor de atacado e pra envios aí pra todo o Brasil é parte de 10 né? a parte de 10 peças quando vier quando vier aqui na loja chama a Catarina que ela vai te atender super bem meninas eu vou entrar aqui no primeiro corredor e eu vou mostrando pra vocês as opções tá bom? porque muitos deles são os amigos chineses eles não gostam de informar os valores tá? mas aí o que eu puder mostrar e falando os valores eu vou mostrando pra vocês ó esse aqui tá 35 reais o copo Stanley nem o mesmo preço que a gente encontrou na outra loja aqui o copo com a caixa de som tá saindo por 30 reais e aí tem de time e tem de personagem também olha que lindo tem as garrafinhas infantis ó Galeria Pagés você vai encontrar muitos fornecedores tá gente? que são os importadores eles trazem de fora então o preço fica bem mais em conta pra você rever 30 reais esse copo no fix aí tem a garrafinha assim também olha que graça do Divertida Mente garrafa olha que bonitinha e esses modelos infantis aqui geralmente são na promoção tá quanto amiga? 10 reais 10 reais o infantil gente ó aqui ó no primeiro corredor é uma loja do lado da outra que vende as garrafas tá? você vai encontrar muita opção aqui ó promoção de 10 reais no varejo e atacado tá saindo por 8 reais essa garrafinha infantil e aí tem as garrafas Stanley olha esse copo que lindo tudo bom amigo? tudo bom amigo tá quanto? 70 reais 30 reais gente que bonito gente que bonito né olha gostei essa daqui a loja é T0048 essa daqui é a loja Sunshan deixa eu perguntar pra ela os preços aqui tá quanto amiga por favor 35 reais a infantil e o copo por favor 20 reais o copo tá gente olha esse modelo tá quanto esse amiga por favor 30 reais aí tem a garrafinha gente com a roupa olha que graça muito fofo né a loja é 158T tá gente primeiro corredor é onde você vai mais encontrar fornecedores e importadores de garrafinha térmica garrafas e copos térmicos é aqui do outro lado a gente encontra promoção de marmita olha que bonitinha tá por 20 reais gente olha que graça esse modelo aqui que vem o kit com duas opções tá saindo por 30 várias cores tem assim também olha que legal é térmica amiga não né mas tá saindo por 30 reais pra gente colocar um lanche dividido ó vem três opções que legal né 15 reais esse modelo 30 e esse modelo aqui tá saindo por 20 e ela tem bastante opção de garrafa também amiga agora eu tô aqui no espaço busca a busca ó vim mostrar pra você a variedade de opções que eles tem aqui de garrafas térmicas tem a garrafa de água também e muito mais tá ó vou começar mostrando pra você esse kit aqui colorido que tem vários lugares aqui do Brasil tanto lá na galeria Pagé como eu já mostrei pra vocês quanto aqui 15 reais tá gente tem esse modelo aqui também gente ó tá saindo por 12 reais e ele mede a temperatura tá o que tiver dentro da garrafa ele informa aqui em cima e tem várias cores as meninas estavam achando uma rosa aqui que eu achei a coisa mais linda mas tem azul tem dourada 12 reais tem esse copo aqui também com tampa que é um copo térmico tá saindo também por 12 reais e olha só a variedade de cores várias cores 12 reais ele vem ele vem com abrida de lata também e com essa tampa pra conservar gente a caneca misturadora aqui no busca busca tá saindo por 33 reais a partir de 2 unidades e 35 reais se você comprar uma só tá tem esse modelo aqui ó caneca misturadora magnética multifuncional ela é térmica também e aí tem esse outro modelo eu acho que esse aqui a gente viu lá na galeria pajé também ó que ele vem com a tampinha ele também ela também é uma caneca misturadora tá saindo por 36 reais a partir de 2 unidades e 1 unidade ela sai por 39 reais aqui no busca busca tá tem opção de copo térmico também com tampa tá saindo por 25 reais a unidade e a partir de 2 unidades tá saindo por 23 reais tem mais uma caneca misturadora aqui ó essa aqui já tem já é esse tamanho que é um pouco maior né olha que legal ela vem com frase gente ó amizade rima com felicidade e aí também tem várias opções de cores essa aqui é da amizade 30 reais esse outro copo térmico de bebida esse aqui é bem grande cabe bastante líquido ó 710 ml tá saindo por 30 reais olha que legal tem também taça taça térmica 530 ml esse copo taça tá saindo por 28 reais esse modelo aqui é menor gente ó ele também tem a temperatura digital tá saindo por 22 reais aí tem opção infantil tem bastante variedade aqui vou mostrando pra vocês tá esse modelo aqui tá uma gracinha olha que lindos vários bichinhos diferenciados vários cores também tá saindo por 39 reais a unidade aqui e a partir de duas unidades tá saindo por 36 reais essa opção essa opção maior tá saindo por 38 reais ó e aí tem aquela garrafa divertida pra criança ó esse modelo aqui também vem com alcinha super divertido aqui no busca busca tá saindo por 49 reais a unidade e a partir de duas unidades tá saindo por 46 reais deixa eu achar mais opções aqui pra vocês ó tem as garrafinhas de água que estão por 20 esse modelo é diferente aqui com dois bicos e a alça gente tá saindo por 30 reais uma unidade e duas unidades tá saindo por 26 reais olha gente tem esse modelo aqui que ele parece um tamborzinho ó ele vem com a alça também tá saindo por 53 reais ele é térmico e a partir de duas unidades ele sai por 45 reais cada unidade tá e também tem um copo térmico né sem a tampa aquele simples convencional e aqui você vai encontrar essas cores por 10 reais gente olha que graça essa garrafinha térmica esse modelo aqui tá saindo por 38 reais também tem outras opções de cores tem aquele copo grande que vem com a tampa que tá saindo por 45 e também tem essa opção aqui de garrafa ó aquela garrafa mais simples 500ml tá saindo por 18 reais copo da virgínia tá saindo por 49 reais a unidade e a partir de duas unidades ele sai por 46 reais ó ele é exatamente assim vem com o canudo e também vem com a tampa 49 reais gente vim perguntar se dava pra gente comprar online pra vocês que moram em outro estado mas infelizmente não é possível apenas pessoalmente tá bom então qualquer outra informação de site você pode descartar porque tem muita gente dando golpes então pra comprar essas peças aqui no busca busca apenas pessoalmente amigas e esse foi o vídeo de hoje espero que vocês tenham gostado fui lá na galeria pajé e também aproveitei pra vir aqui no espaço busca busca pra conferir também as opções de garrafas pra vocês se você gostou deixa o like se inscreve pra mais dicas um beijo no coração que Deus te abençoe e até o próximo vídeo tchau tchau